Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal O bebinho tá falando mal de mim Bebinho tá sofrendo demais Bebinho já não fala mais comigo Do que num passo e boteco papai Bebinho tá falando mal de mim Bebinho tá sofrendo demais Bebinho já não fala mais comigo Do que num passo e boteco papai As patricinhas chegando no salão E vai acendo a colchão Bota a cachaça aí no copo e agora eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Bota a cachaça no copo e o J vai beber Quem vai beber, quem vai beber Bota a cachaça no copo e agora eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Bota a cachaça no copo e agora eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Pode passar, senhor Valor de gravações O Bebinho tá falando mais de mim O Bebinho tá sofrendo demais O Bebinho já não fala mais comigo Eu tenho um passo que eu tego, papai O Bebinho tá falando mais de mim O Bebinho tá sofrendo demais O Bebinho já não fala mais comigo Um passo que eu tego, papai Que as paticinhas me chegam no salão Tá até o chão Que as paticinhas me chegam no salão E vai nascendo até o chão Bota a cachaça no copo Que agora eu vou beber Eu vou beber, vou beber Bota a cachaça no copo Que agora eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Bota a cachaça no copo Que agora eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Bota a cachaça no copo Que o Jota quer beber Aí, bora, bebê Em nome do RM Gravações Meu parceiro aí, bora, vai em cima do carro aí Forrólogia, o seu canal do forró Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber Quem não gostar não é Flávia Mameu Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber Quem não gostar não é Flávia Mameu Só pra cachaceiro, Marinaldo Souza Obrigado, meu Deus! Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber Quem não gostar não é Flávia Mameu Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber Quem não gostar não é Flávia Mameu Mas eu bebo pelucinha porque gosta de beber, quem não gostar não é, só beba meu Mas eu bebo pelucinha porque gosta de beber, quem não gostar não é, só beba meu Eu bebo na esquina, eu bebo na oficina, eu bebo no autochop, ou de gasolina Eu bebo na Silva, eu bebo no Caliço, eu bebo no ADM e também lá no Neguinho Eu bebo na Larri Grande, na Torre Mosa também, no Itapicuru, no Horizonte tem E na Pedra Vermelha é alta sociedade, só bebo 51 o copo passado atrás Eu bebo pelucinha porque gosta de beber, quem não gostar não é, só beba meu Mas eu bebo pelucinha porque gosta de beber, quem não gostar não é, só beba meu Aí, Felipe, fala bem assim, bebendo, ó Só no espinhaço Forrozão, Ré de Silva Ré de Silva Ô, bebeira, adora senhora Bebe, bebe, sim, quem gosta de beber Quem não gostar não é, toma pra meu Bebe, bebe, sim, é quem gosta de beber Quem não gostar não é, toma pra meu Olha que eu bebo, bebe, sim, é quem gosta de beber Quem não gostar não é, toma pra meu Bebo, bebe, sim, é quem gosta de beber Quem não gostar não é, toma pra meu Meu bebo, lá em cima, meu bebo, na oficina Meu bebo, no alto, chove, os pegas, vina Meu bebo, Ré de Silva Meu bebo, no Caliço Meu bebo, no Reninho Eu também, na Antemir Meu bebo, é lá de grande, formosa, também Do Itapurú, Horizonte, também Quem não gostar não é, toma pra meu Olha que eu bebo, bebo, sim, é quem gosta de beber Quem não gostar não é, toma pra meu Quem não gostar não é, toma pra meu Eu bebo, sim, é quem gosta de beber Eu e o Jota, vamos beber na senhora Chama na senhora, minha senhora Vamos beber lá no DEMI E no R e Silva também O negócio ficou naquele jeito Tchau, 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 tchau Falou meu parceiro, R&M Gravações Vou beber Eu sou casado, jovem tanto e vagabundo Venho na cidade, conheço todo mundo Lá no bar, conheço a garçonete E na velhinha, só conheço o periquete Usar um motorista e cobradora No hospital, enfermeira e doutora Aí vai, pega a garçoneta Aí vai, pega as periquete Aí vai, pega o turista e cobradora No hospital, enfermeira e doutora Aí vai, pega a garçoneta Aí vai, pega as periquete Aí vai, o turista e cobradora No hospital, enfermeira e doutora Eu sou casado, convidado e vagabundo Eu sou casado, convidado e vagabundo E no turismo, a motorista e cobradora No hospital, enfermeira e doutora Aí vai, pega a garçoneta Aí vai, pega as periquete Aí vai, o turista e cobradora No hospital, enfermeira e doutora Aí vai, pega a garçoneta Aí vai, pega as periquete Aí vai, pega as periquete Aí vai, o turista e cobradora No hospital, enfermeira e doutora Aí vai, aí, senhor Vim do meu daquele jeito, vai Bora encampiar Oi Vim do nome do R&D Forrólogia O seu canal do forró Vamos balançar Meu parceiro Jô Mix Sou chefe do ponteiro Vou gastar o meu dinheiro Todo mundo vai Vou cair na colher Até mais cedo dia Eu sei que é bom demais Tem um encaixa no cantinho Uma mulherada grita Todo mundo quer Mas não dá uma encaixadinha Nem que seja agarradinho Na cintura da mulher Me leva que eu vou Tô pra riar Se tiver mulher Onde quer que eu vá Me leva que eu vou Tô pra riar Se tiver mulher O João Mix vai tá lá Alô, neguinho do bar Bora beber Forrózum É de Silva Forrózum É de Silva Sou chefe do ponteiro Vou gastar o meu dinheiro Todo mundo vai Vou cair na folheira Até mais cedo dia Eu sei que é bom demais Tem um encaixa no cantinho Uma mulherada grita Todo mundo quer Não encaixadinha Nem que seja agarradinho Na cintura da mulher Me leva que eu vou Tô pra riar Se tiver mulher Onde quer que eu vá Me leva que eu vou Tô pra riar Se tiver mulher O neguinho vai tá lá 9901 2698 Chama o R. Silva Abre a mala E solta o som E deixa o pancadão rolar A galera do R. Silva Tá voltando pra adorar Abre a mala E solta o som E deixa o pancadão rolar A galera do R. Silva Tá voltando pra adorar Eu tô bebendo assim Tô bebendo assim Tô bebendo assim Eu tô bebendo assim Eu tô bebendo assim Tô bebendo assim Tô bebendo assim Eu tô bebendo assim Alô R. Silva Você é de primeira Aqui no seu bar Eu não bebo a saideira Alô R. Silva Você é de primeira Aqui no seu bar Eu não bebo a saideira Eu bebo mesmo É de todas Beba até pitu Quem não gostar Então vá tomar no copo Eu bebo mesmo É de todas Beba até pitu Quem não gostar Então vá tomar no copo O uísque Ele, 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 ele Tô bebendo assim A galera fala O R. Silva É sapatinho O uísque Ele, 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 ele Tô bebendo assim A galera fala O guita, ele, 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 ele Então eu tô bebendo assim Tô bebendo assim A galera fala O R. Silva É sapatinho Então eu tô bebendo assim Tô bebendo assim A galera fala O R. Silva É sapatinho Meu parceiro Felipe Bala Vem cantar, vem O R. Silva Tô bebendo assim Tô bebendo assim Tô bebendo assim Vou bebendo assim Agora eu vou bebendo assim Vou bebendo assim Vou bebendo assim Vou bebendo assim Alô, R. Silva Você é de primeira Aqui no seu bar Eu não bebo saideira Alô, R. Silva Você é de primeira Aqui no seu bar Eu não bebo saideira Eu disse Pedro É doce Beba tarde E quem não gostar Então vá tomar No copo O uísque de gelo É doce Vou bebendo assim A galera fala O R. Silva É sapatinho O uísque de gelo É doce Vou bebendo assim A galera fala O R. Silva É sapatinho Agora eu vou bebendo assim Vou bebendo assim Vou bebendo assim Vou bebendo assim E agora eu vou bebendo assim Vou bebendo assim A galera A galera fala O R. Silva É sapatinho Tava cantando igual um galo Mas sua voz Mas sua voz ficou fraca Depois de levar uma surra De chicote De chicbada De chicbada Vai o pancadinha Segura Boiú Tava cantando igual um galo Mas sua voz ficou fraca Depois de levar uma surra De chicote De chicbada Quem hoje é igual leão Tá me ando igual a gata Essa é pra você Que adora Leva a taca Mas eu disse É taca É taca É taca É taca Essa é pra você Que adora Leva a taca Mas eu disse É taca É taca Essa é pra você Que adora Leva a taca R.E.M. 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 A vaga A vaga Tá igual a gata Sua voz ficou fraca Depois de levar uma surra De chicote Oh, bicho, bato, bem-ruzinho, igual leão, agora me empolgar. Essa é pra aprender como é que leva a tag, eu disse é tag, é tag, é tag, é tag, é tag, é tag. Essa é pra aprender como é que leva a tag, eu disse é tag, é tag, é tag, é tag, é tag, é tag. Essa é pra aprender como é que leva a tag. Vamos balançar, mais uma nossa aí. Alô meu parceiro Rafael. Sinto saudade do velho, pros que que eu tinha, que eu saia fim de semana pra curtir a pesadinha. Era fuleiro, pois estava com o carro, eu saia pra zoeira lotadinho de mulher. A bola toda voltando e seu tal, com muita mulher bonita, mas o dia me dei mal. Me deram canto, pois agora tô na mão, eu tô triste, julgado, se tem nenhum custão. Se que agora eu tô lindo, se que agora eu tô na mão, não quero mais dar uma de garanhão. Se que agora eu tô lindo, se que agora eu tô na mão, não quero mais dar uma de garanhão. Esse é o R. Silva, a nova pegada da Bahia, pode copiar que eu deixo, viu? E o J. do Seclar, e vem Felipe Bala. Sinto saudade do velho, pros que que eu tinha, que eu saia fim de semana pra curtir a pesadinha. Era fuleiro, pois estava com o carro, eu saia pra zoeira lotadinho de mulher. A bola toda mostrando e seu tal, com muita mulher bonita, mas o dia me dei mal. Me deram canto, pois agora tô na mão, eu tô triste, julgado, se tem nenhum custão. Se que agora eu tô lindo, se que agora eu tô na mão, não quero mais dar uma de garanhão. Sei que agora eu tô lindo, se que agora eu tô na mão, não quero mais dar uma de garanhão. Paredinha RM Meu parceiro é o Alton Mix Meu forró já começou, tô de bobeira na quebrada Sou o R. Silva, o moleque de pegada E a galera tá chegando, pra dançar no meu forró E a noite vai ser boa, vamos arrochar o nó A galera tá chegando, pra dançar no meu forró E a noite vai ser boa, vamos arrochar o nó Tava parado, mas agora subiu Esse é o R. Silva, o sucesso do Brasil Tava parado, mas agora subiu Esse é o R. Silva, o sucesso do Brasil Forrózão de R. Silva Meu farró já começou, tô de bobeira na quebrar Sou R. Silva, o moleque de pegar E a galera tá chegando Pra dançar no meu forró E a noite vai ser boa Vamos alojar o nó E a galera tá chegando Pra dançar no meu forró E a noite vai ser boa Vamos alojar o nó Tava parado, mas agora subiu S.E.O.R. Silva, o sucesso pro Brasil Tava parado, mas agora subiu S.E.O.R. Silva, o sucesso pro Brasil Tava parado, mas agora subiu S.E.O.R. Silva, o sucesso pro Brasil Tava parado, mas agora subiu S.E.O.R. Silva, o sucesso pro Brasil S.E.O.R. Silva, o sucesso pro Brasil Essa vai pro meu parceiro Ademir R.E.O.R. Silva, o sucesso pro Brasil 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 Eu tô chegando, chegando, tá aí de novo É o R.E.O.R. Silva, tá na boca do povo Eu tô chegando, chegando, tá aí de novo É o R.E.O.R. Silva, tá na boca do povo Um forte abraço pra minha esposa Cleidiana Vamos balançar Eu tô chegando, chegando, tá aí de novo É o R.E.O.R. Silva, tá na boca do povo Eu tô chegando, chegando aí de novo Na boca do povo eu vou botar pra ver Esse verso vim que foi feito pra você Na boca do povo eu vou botar pressão Vamos balançar com a R. Silva meu patrão Na boca do povo eu vou botar pra ver Esse verso vim que foi feito pra você Na boca do povo eu vou botar pressão Vamos balançar com a R. Silva meu patrão Meu parceiro J. do C. F. Tamo junto 9901-2698 Chama aí Porrazinho R. Silva R. Silva Eu tô chegando, chegando aí de novo Na boca do povo eu vou botar pra ver Esse verso vim que foi feito pra você Na boca do povo eu vou botar pressão Vamos balançar com a R. Silva meu patrão Na boca do povo eu vou botar pra ver Esse verso vim que foi feito pra você Na boca do povo eu vou botar pressão Vamos balançar com a R. Silva meu patrão Meu parceiro J. F. O material do construção Mais uma nossa Essa vai pros corações apaixonados Vamos balançar com a R. Silva meu patrão Vem por dia aí, seu vem Vem por dia, seu vem Não adianta me impedir Não adianta emplorar Foi você quem quis assim E agora pede pra voltar Sei que não dá mais Você me enganou, tomou tudo que eu tinha e ainda arranjou um outro amor Sei que não dá mais, você me enganou, tomou tudo que eu tinha e ainda arranjou um outro amor Pois se enganou, me pedindo pra voltar, eu estou aqui sozinho, mas não vou te aceitar Não adianta me impedir, não adianta implorar, foi você que quis assim, agora pede pra voltar Porra Azul, Ré e Silva, Ré e Silva Não adianta me impedir, não adianta implorar, foi você que quis assim, agora pede pra voltar Eu sei que não dá mais, você me enganou, tomou tudo que eu tinha e ainda arranjou um outro amor Sei que não dá mais, você me enganou, tomou tudo que eu tinha e ainda arranjou um outro amor Pois se enganou, me pedindo pra voltar, eu estou aqui sozinho, mas não vou te aceitar Não adianta me impedir, não adianta implorar, foi você que quis assim, agora pede pra voltar Música Você fala assim de mim, não quer aceitar Música Eu sei que não é problema meu, e nem problema seu, é do coração Eu sei que não é problema meu, e nem problema seu, é do coração Música Vivo chorando, mesmo é do bar, tá te esquecer, assim sei que não dá, e assim não dá Vivo chorando Vivo chorando, mesmo é do bar, tá te esquecer, assim sei que não dá, e assim não dá Música 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 Música